Olá pessoal, tudo bem? Queria mostrar pra vocês o resultado de dois exames de endoscopia de duas pacientes femininas acima de 60 anos com suspeita de refluxo pelos sintomas. Uma delas com uma azia e queimação característica e outra com uma suspeita por uma leve azia e tosse. Olhem o resultado dos dois exames. Esse primeiro aqui, a gente vê o aparelho, esse pretinho, todo aberto. Essa é a paciente que tem o sintoma de azia e queimação. E aqui a gente vê o estômago dentro do peito. A segunda paciente, a gente consegue ver aqui o comparativo, o aparelho de endoscopia bem apertado. Diferente desse que está bem alargado. Então aqui o músculo está bom, está bem fechado. E nessa outra imagem, a gente vê que não tem nada do estômago dentro do tórax. Essa paciente não tem hernia de ato. A causa dessa leve azia e principalmente a tosse, que é a principal queixa dela, é outra coisa que não a doença do refluxo. Diferente dessa paciente com o músculo todo aberto e com o estômago no tórax, com hernia de ato. Então pessoal, paciente com queixa de azia, queimação ou tosse, com sintomas de doença do refluxo, consulte seu médico, consulte um especialista, veja a necessidade de fazer exames, porque só o exame que pode confirmar ou não se tem suspeita, se tem lesão de esofagite, se tem hernia de ato, se o músculo está aberto ou fechado, enfim. Certo pessoal? Sem exames não tem como a gente saber realmente o que o paciente tem. Qualquer dúvida relacionada ao exame de endoscopia ou a doença do refluxo, me pergunta que eu respondo para vocês. Um grande abraço a todos!